Esse apartamento eu posso falar pra você com muita autoridade. Sabe por quê? Esse é o mesmo prédio que eu moro. Eu me chamo Tiago Oliveira, sou corretor de imóveis e sou especialista em imóveis usados aqui no bairro de Candeias, na cidade de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. Eu não vou nem falar muito desse apartamento porque eu sou muito suspeito. É o lugar que eu moro. Eu conheço isso aqui como ninguém. Então eu vou deixar que as imagens falem por si só e se você tiver alguma dúvida, você já sabe o que fazer. Deixa um comentário aqui nesse vídeo. Me liga ou me manda um direct message no Instagram porque eu vou ter um enorme prazer falar pra você como é morar aqui nesse prédio, como é viver aqui no entorno. Tá bom? E agora sem delongas continue assistindo. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.